Três obras foram furtadas na madrugada desta quarta-feira no bairro Nova Esperança, em Piuí. Uma delas, uma unidade básica de saúde. Chegamos aqui hoje cedo, a Inês viu que estavam faltando os fios da obra. A Inês viu que estava a porta estourada. A Inês foi olhar, tinha roubado os fios. O carrinho de mão também se carregou, fugiu por trás aqui. Qual a estimativa que você fez uma média do prejuízo? Uns fios que parece que tinham na média de 40 metros. Em torno de uns 2, 2,5 que sumiu mais ou menos. Durante a ação, o criminoso também comeu uma marmita que estava na geladeira e roubou a bateria do carro de um dos funcionários que estava estacionado no canteiro de obras. Ele veio para cá, eles acharam a marmita do rapaz que trabalha com nós, a vazia de água que ele tomou aí. E lá atrás lá tem um papel, ele fez um travesseiro e deitou, ficou aí. Ele dormiu aqui? Dormiu dentro do carro. Ele ficou dormindo aí um tempão. Vocês acionaram a polícia de imediato, quando chegaram aqui na obra? A gente chegou aqui e acionou a polícia. A polícia veio, fez a ocorrência. Aí também nem estava correndo atrás. Viu os outros amigos também, aonde roubou também, que roubou em outros lugares. Esta obra, localizada a poucos metros da UBS e da prefeitura, também foi furtada nessa madrugada de quarta-feira. Quando os funcionários chegaram ao local para o trabalho, viram que havia pegadas no chão e também a porta, que dá acesso a uma das áreas da obra, estava totalmente danificada. Na hora que a gente chegou na obra, já estava a porta quebrada no meio, aí a gente se sustou. Aí a gente foi arrumar a bagunça. É possível notar os reparos feitos pelos funcionários para reformar a porta que foi totalmente danificada na ação do suspeito. A polícia militar foi acionada de manhã pelo responsável aqui, que ao chegar detectou o furto de fios de um poste provisório que eles fizeram ali no depósito, no fundo. E notaram também que a porta do depósito estava arrombada e que havia sido subtraído um carrinho de mão e uma bateria de um carro. A gente está analisando as imagens para tentar identificar o autor do furto. E as demais investigações serão a cargo da Polícia Civil. A gente está analisando as imagens para tentar identificar o autor do que 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 o autor do que